Saudações galerinha do YouTube e Eliúcio do canal Sandá, os novos inscritos sejam bem vindos ao nosso vídeo canal. Hoje pessoal eu vou trazer aqui um vídeo mostrando como você pode trabalhar o rodado de calcanhar ou circular de calcanhar. E aquela situação onde você aplica e fica exposto, digamos, teve algumas pessoas que falaram aí nos comentários que o golpe é muito bom, mas geralmente quando acerta o bloqueio do oponente, quem executa acaba desequilibrando e caindo. Eu acho que não, porque meus alunos aqui, os atletas usam sempre, dificilmente acontece isso, raro. Às vezes quando é uma coisa mal executada. Quando o golpe é bem executado, você pode ficar numa situação complicada, que é o que eu vou mostrar aqui. Que é quando você bloqueia, o cara bloqueia seu giratório e você fica de costas. E muitas vezes fica exposto a guarda, fica exposto a sentido de costas, é complicado. Eu vou mostrar aqui uma das situações que você pode usar para sair dessa enrascada, tá? Então vou mostrar como sair dessa situação. E com relação ao pessoal que acha que esse chute bateu no bloqueio e o cara que executou caiu, eu acho que é falta de treino. Eu acho que é falta de treinar em algo realmente fixo, como tipo um saco de pancadas, trabalhar esse chute no saco de pancadas, nos amparadores quando se deve, já simulando um bloqueio duro do oponente. Porque assim, aquela questão, se você treina só no ar, sem acertar um mau voo, fica difícil você saber como é a reação se você acertar alguém. Então, o certo é você treinar em algo fixo, um paciente para segurar um aparador e vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui na aula, tá? É aquela situação quando você acerta exatamente o bloqueio e fica numa situação. Vamos direto para a aula, Sandra, vai. Ah, não esqueça de compartilhar, comentar, se gostou deixa o like. Se gostar desse tipo de aula, de vídeo-aula, se inscreve no canal, tá certo? Para acompanhar toda semana eu estou colocando vídeo-aulas, todo final de semana. E no meio da semana, de vez em quando, eu jogo um vídeo ou outro perdido, que não é realmente essa vídeo-aula que eu coloco no final de semana. É algum vídeo que pode ser de defesa pessoal, pode ser de um treino na academia, pode ser de uma luta que é o plano meu, ou a luta que aconteceu no nosso evento. Mas eu sempre estou colocando, às vezes, um vídeo ou outro no meio da semana. Mas no final de semana é certo as vídeo-aulas, tá? Beleza, galera? Então, Sandra, like! Tudo bem? Nada! Oi, meu nome é Rocky Balboa. Vamos trabalhar pessoal, dessa forma. Aplique o giratório. O colega faz o bloqueio. E como você vai ficar nessa posição, ele pode entrar e aplicar uma queda, aplicar qualquer outra técnica que vale machucar. Então, a gente vai fazer um giratório com o braço, tá? Veja como eu vou aplicar. Claro que aqui a gente está fazendo devagar, mas depois vocês vão fazendo os aparadores para que vocês façam com força. E realmente ganhe o equilíbrio necessário para que fique em uma posição onde você possa atingir com esse golpe. Esse golpe é bem forte. Veja aí o Kung Lee aplicando. Viu aí? Apesar que ele aplicou um lateral, mas a gente trabalha também com lateral. Veja aí no rosto. Então, você vê que o golpe pega, se pegar em cheio, pode ser nocaute, se não, pode pelo menos repelir o ataque do seu oponente. A nossa ideia é que você faça o golpe e, se por acaso houver um bloqueio, você tenha a intenção de lançar mais um golpe e não ficar em defesa apenas esperando o contra-ataque. Isso vai fazer com que o adversário repense em fazer esse contra-ataque em cima do seu giratório, ok? É interessante que vocês pratiquem bastante. Depois vocês fazem nos aparadores para ganhar potência no golpe e equilíbrio na hora de chutar e não ficar desequilibrado. Pessoal, espero ter ajudado. Fiquem aí com os aparadores. Sandar. Lai. Apesar 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 Apes